Os estudantes e professores de comunicação social também prestaram homenagens às vítimas do incêndio na Boate Kiss. Dois alunos do curso faleceram, Alana Willers, acadêmica de jornalismo, e Emerson Cardoso, de relações públicas. A homenagem aconteceu na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, ao lado do Planetário. Os organizadores do ato, amigos e colegas dos estudantes, criaram um evento em uma rede social e pediram que os participantes levassem instrumentos musicais para homenagem, já que Alana e Emerson eram músicos. A intenção era essa, unir os dois da comunicação e os professores também, unir todo mundo para fazer uma homenagem só. A gente começou com Alana, depois a gente expandiu, que os amigos do Emerson também se interessaram. E daí a gente foi convidando mais pessoas, os professores apareceram também querendo ajudar. Aí, tá aí, a gente combinou e chegou hoje à tarde e fez um pré, um ensaiozinho ali das músicas, que muitas músicas ninguém conhecia, né? As outras músicas preferidas dela e dele, das bandas preferidas, e ia tentando homenagear ela e ele, né? A gente combinou e chegou hoje à noite. A gente combinou e chegou hoje à noite.